Jornal da Onda. Olá, bom dia pra você, hoje é quarta-feira, dezessete de fevereiro, Jornal da Onda está no ar. Envio I, a temperatura agora é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda, bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, diga-rola, ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming e imagem pelo Facebook em áudio no nosso aplicativo pelo site Onda West FM ponto com ponto BR no FM em cem vírgula treze. E agora, os destaques para esta edição. Prefeitura conclui primeira etapa de canalização da Lagoinha, no bairro Nova Esperança, em Piuí. Morador que teve casa inundada várias vezes comemora a canalização das águas da Lagoinha. Secretaria de Saúde de Minas Gerais vai suspender cirurgias eletivas não essenciais em todo o estado. Identificado mais um golpe por WhatsApp envolvendo vacinas contra covid-dezenove. Deputado Cássio Soares anuncia mais setecentos mil reais para Santa Casa de Passos. A Promip, Siena Eva e Casa de Maria recebem doação de álcool em gel. Campanha da fraternidade une diferentes segmentos religiosos. escala de pagamento da segunda parcela do IPVA dois mil e vinte e um começa nessa semana em Minas. Turista tem caminhonete roubada em Capitólio. Homem é preso com arma e soco inglês em Capitólio. Idosa morre atropelada após ser vacinada contra covid-dezenove em Conceição Aparecida no sul de Minas. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Oito horas e trinta e três minutos, começamos falando dos números da covid-dezenove em Piuí. Nessa terça-feira, foram registrados quatro novos casos da doença. O total agora de positivados é de mil quatrocentos e oitenta e dois casos desde o início da pandemia. O boletim registrou também nove pessoas recuperadas nessa terça-feira. O total de recuperados é de mil cento e vinte e dois. Trezentas e dezessete pessoas estão tratando a doença em casa com covid-dezenove. nove pessoas seguem internadas, sendo cinco na Santa Casa de Piuí e quatro em outros hospitais, a maioria em passos. Quatrocentas e três pessoas são monitoradas com suspeita da doença. E ontem, terça-feira, foram realizados cinquenta exames de covid no município. Bem, oito e trinta e quatro, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais vai suspender cirurgias eletivas em todos os municípios. A reportagem é de Rafael Nonato. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais vai determinar nos próximos dias a suspensão de cirurgias eletivas não essenciais em todo o estado. A decisão não se aplica ao paciente cardíaco ou oncológico de maior gravidade. A medida válida por quinze dias é uma ação preventiva para evitar o esgotamento da rede de assistência e vai ampliar para todos os municípios a resolução publicada no último sábado que suspendia as cirurgias eletivas em sete das quatorze macro-regiões do estado. O assunto foi abordado na reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que acompanha a evolução da doença no estado. Na última semana, Minas registrou aumento de três vírgula dois por cento no número de casos e quatro por cento nos óbitos pela Covid-19. Em localidades como o Triângulo do Norte, onde fica Uberlândia, a taxa de ocupação de leitos está em noventa e quatro por cento. No centro, em que estão as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, o percentual chega a setenta e sete por cento. O chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, João Pinho, comentou a determinação da pasta que deve ser publicada nesta semana. A deliberação ela vale, né, pra rede pública e pra rede privada que é conveniada ou contratada com o sistema único de saúde, né? Ela não vale pra aqueles hospitais que atendem apenas a saúde suplementar, né? Os planos de saúde. A determinação ela não se aplica àqueles pacientes mais graves, né? Que são os pacientes cardíacos, os pacientes oncológicos, né? E aí caso haja uma indicação do médico especialista que o atraso da cirurgia eletiva pode aumentar o risco de mortalidade, essas cirurgias vão poder ocorrer. Ainda durante a reunião do comitê extraordinário covid-dezenove foi divulgada a atualização de ondas das macro-regiões de saúde mineiras. Apenas a região sul poderá progredir e passar para a fase amarela do plano Minas Consciente de retomada segura da economia. Assim, ela se junta às regiões oeste, centro-sul, sudeste, vale do aço, leste e norte que permanecem nessa fase. Já as regiões triângulo norte, triângulo sul, noroeste, centro, jequitinhonha, nordeste e leste do sul continuam na onda vermelha, a mais restritiva do plano. Nenhuma das macro-regiões de saúde se encontra na onda verde a mais flexível. Todas as informações e atualizações podem ser consultadas no site mg ponto gov ponto BR barra Minas Consciente. Da agência Minas, Rafael Nonato. Zonal da Onda. Zonal da Onda. Bem, são oito e trinta e sete e os órgãos de saúde identificaram mais um golpe por WhatsApp envolvendo a vacina da covid-dezenove. A informação é a seguinte, cuidado ao receber mensagens do WhatsApp com oferta de vacinas contra a covid-dezenove. Mais um golpe foi identificado. Nos últimos dias surgiram nas redes sociais denúncias sobre tentativas de contato supostamente em nome do Ministério Público da Saúde. As mensagens enviadas pelo aplicativo solicitam dados pessoais com falso pretexto de agendamento de vacina. As denúncias levaram o PROCON do estado de São Paulo a solicitar investigação policial sobre o caso. Em vídeo compartilhado nas redes sociais pelo órgão o diretor executivo do PROCON Fernando Capês aparece entregando o pedido de abertura de inquérito ao delegado geral da polícia do estado de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Capês explica o golpe. Muito cuidado com o golpe da vacina. Membros de organizações criminosas estão enviando WhatsApp mensagens pra pessoas oferecendo falsamente acesso a vacinas privadas que estão proibidas de serem vendidas e solicitando os dados da pessoa pra aplicação de golpes. Bem, vale ressaltar que neste momento apenas os postos de saúde por meio do SUS estão autorizados a ministrar vacinas contra a covid-dezenove. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e o Ministério da Saúde já alertaram que não ligam e não enviam mensagens para os cidadãos que se para o cidadão cidadão se cadastrarem para tomar a vacina contra a covid-dezenove. Bem, são oito e trinta e nove, uma boa notícia. Nós noticiamos aqui no Jornal da Onda, desde dois mil e dezoito, a gente vem trazendo reportagens sobre alagamento, inundações ali na região do Nova Esperança, eh do local denominado ali Lagoinha e já fizemos várias matérias com o senhor Valsir que teve a casa inundada pelas águas das chuvas e agora a boa notícia é que essa situação já se resolveu parcialmente e a prefeitura continua trabalhando para resolver por completo. O morador que teve casa inundada várias vezes está comemorando a canalização das águas da Lagoinha aqui no bairro Nova Esperança em Piuí. Iniciada em novembro do ano passado, a obra de canalização pluvial no bairro Nova Esperança, no local denominado Lagoinha teve sua primeira etapa concluída pelo departamento de obras da prefeitura de Piuí. Foram instaladas manilhas de até dois metros de diâmetro numa rede subterrânea com cerca de setecentos metros de extensão até o córrego do Ribeirão Sujo. Os moradores que moram ao redor da Lagoinha estão comemorando as obras realizadas. A repórter Roselia Morim conversou com o senhor Valcer. Só ele já teve a casa invadida pelas águas da chuva várias vezes. Com isso perdeu móveis e eletrodomésticos. Agora ele comemora o sossego nos dias de chuva. Ah, eu fiquei muito satisfeito, né? Foi durante cinco anos de alagamento, foi várias vezes de madrugada, pelejando, a Andoeste me deu um bom apoio toda vez que eu precisava de vocês, vocês veem, fez a matéria, cobrando deles lá, né? Realmente cê foi na câmara comigo várias vezes. Por último, né? Graças a Deus já saiu agora, né? Tá terminando, tá em fase terminal. Até teve três chuvas agora, né? Ia alagar de novo, mas por causa das manilhas já não alagou mais. Mas graças a Deus agradeço muito, né? E agradeço a vocês, né? Por ter me dado a maior força, viu? Agora é só alegria, né? Você, porque às vezes que eu estive aqui em sua residência e tudo alagado, os móveis que você perdeu não eram fáceis, né? Não, é, perdi meus móveis tudo, né? Cama, guarda-roupa, mesa, tive que jogar tudo fora, né? E várias vezes, duas horas da manhã, tinha dia que eu te ligava, né? E tava a casa aí com cinquenta, sessenta centímetros de água dentro de casa, era esgoto, mistura tudo, é muito difícil, é só quem passa por isso que sabe, né? Eu agradeço a Deus que tá resolvendo, tá acabando de resolver. É eu que te agradeço, né? Agradeço a Andoeste FM, né? Pelo apoio e várias vezes quando eu liguei, precisei ser ver, a gente fazer matéria, cobrava, ajudou muito. Agradeço a vocês mesmo, muito obrigado. O secretário do Departamento de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Piuí, engenheiro civil Tadeu Augusto Ferreira, disse que o município caminha para realizar a segunda etapa da canalização e resolver de uma vez por todas a o desconforto causado aos moradores daquela região. A repórter Roseli Amorim conversou com engenheiros sobre as próximas etapas da obra. Então, a obra, a primeira etapa tá concluída, faltando apenas o a pavimentação asfática que será feita agora nos próximos trinta dias. Essa primeira etapa que foi feita resolveu o problema da drenagem ali. E agora a gente vai só aguardar a parte de asfalto e a segunda etapa ela será concluída quando for feito o loteamento, que é o afavire lá, que é o loteamento que será aprovado agora na prefeitura. A segunda etapa da obra, a gente vai canalizar esse, essas águas e jogar no ribeirão sujo, que é o ribeirão que corta Piuí. Sim, Tadeu, foram usados ali manilhões, né? Pra poder conter então a vazão da água. Isso, foram manilhões de dois por dois, o tamanho dele, então assim, ele é um manilhão que suporta uma vazão muito grande de água, resolvendo mesmo o problema que havia ali. Sim, Tadeu, essa obra, ela começou no final do ano e gestão passados. Qual que é a previsão pra término? Agora a segunda etapa depende da aprovação do loteamento, que eles, a gente teve uma reunião na semana passada, vai ser feita algumas adequações no projeto, a partir daí para a conclusão dessa obra. Aprovação do projeto, a gente tem um prazo de trinta dias, aprovou esse projeto, essa primeira etapa do projeto, eles enviam os projetos complementares, aí a gente tem mais de quinze a trinta dias e aí a partir daí tudo certo e já começa a obra. Então, eu creio que a partir daqui uns sessenta, setenta e cinco dias já vai estar iniciando a segunda etapa. E ela já até passou por uma uma experiência, né? Que teve uma chuva forte esses dias pra trás e não houve alagamento nas residências novamente, né? Dois sábados atrás tivemos uma chuva atípica aí que creio que atingiu a média de cento e vinte milímetros. Então, assim, foi uma chuva muito pesada e foi e a rede foi suportou tranquilamente. Então, assim, foi uma um bom teste que a gente teve com ela, né? Porque se ela tivesse acontecido algumas intercorrências, como o asfalto ainda não foi, não tinha sido recapeado, a gente conseguiria eh voltar e fazer a intervenção pra corrigir aquilo que ficou faltando, mas graças a Deus ficou cem por cento. Tadeu, esta lagoa, se ela tem alguma finalidade, como que ela irá ficar? É, essa lagoa, ela tinha um primeiro momento que era uma bacia, ela era uma bacia de contenção, ela recebia essas águas, né? E fazia uma contenção ali pra poder até o escoamento dela acontecer, mas como o escoamento estava, o diâmetro dele não era o apropriado, então ela não conseguia fazer essa vazão e ela transbordava e acontecia essas intercorrências. Então, assim, como ela é uma bacia de contenção, então, assim, tá sendo feito um estudo se a gente vai vai usar ela pra pra fins de uma lagoa artificial ou se a gente vai aterrar e usar pra outros fins, é aumentar uma área de praça, construir uma academia, alguma coisa assim. Então, muito obrigado pelas suas informações, parabéns pelo seu trabalho, que realmente era uma situação muito complicada ali, né? Pros moradores da região, nós mesmos já fizemos várias matérias ali sobre as casas sendo alagadas. Tudo que tá sendo feito lá hoje é pra resolver o problema cem por cento. Então, assim, eu agradeço a rádio, agradeço você Roseli e eu quero dizer que eu tô à disposição da da população aqui pro que precisar. Bem, são oito e quarenta e cinco, a Roseli Amorim está aqui, bom dia Roseli, seja bem vinda. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, só pegando um gancho nessa matéria, você foi testemunha ocular lá por várias vezes que foi solicitada a ir até a região lá da Lagoinha e presenciou a situação que principalmente é do senhor Valcir, né? Que nós registramos por várias vezes a casa dele tomada pelas águas da chuva, não é mesmo? Sim, Edgar, várias vezes aconteceu isso mesmo e ele nos ligava e a gente ia assim, porque é uma coisa muito, é uma coisa muito desconfortável, cinquenta, sessenta centímetros de água misturado com esgoto, quer dizer, aquele mau cheiro, quando eu cheguei lá eu senti, então assim, isso não é, não é vida, né? A pessoa que paga seus impostos direitinho e foram cinco anos ele vivendo aquilo ali, ele, eu falo ele porque a casa dele é de esquina e era mais atingida, as águas desciam das ruas também e ficavam todas ali e as bocas de lobo não tinham vazão para poder suportar ali a água. Então, realmente muito triste, viu Edgar? É, que bom que agora já teve uma solução, a primeira etapa e suportou essas chuvas, como você muito bem colocou na reportagem, tivemos aí chuvas, né? Com volume alto e suportou, não atingiu a casa dele. Isso mesmo, ele disse que elas, a água chegou até o passeio, mas foi, foram embora e deu, está dando tudo certinho, é porque ainda não acabou, né? Então, as obras, mas ele disse que não teve, depois dessas três chuvas fortes deram, não teve alagamento em sua residência e nenhuma outra ali da região. Que boa notícia. Roseli, você traz agora uma outra boa notícia também, que é o deputado Cárcio Soares, deputado estadual, ele anunciou essa semana mais setecentos mil reais para a Santa Casa de Passos. Foi mesmo, Edgar, o deputado estadual Cárcio Soares anunciou que irá destinar mais setecentos mil reais para o Hospital Regional do Câncer e Santa Casa de Misericórdia de Passos para fortalecer as instituições e consequentemente contribuir para o atendimento de qualidade à população de Passos e região. O anúncio aconteceu durante reunião com o provedor da Santa Casa, Vivaldo Soares Neto, o diretor Daniel Porto Soares e demais membros da diretoria. Cárcio Soares destacou que a saúde é o bem maior de qualquer ser ser humano e como representante da nossa gente, é o meu dever trabalhar para que todos tenham um atendimento de saúde de qualidade. Por isso, continuarei cobrando e lutando por investimentos necessários para que o nosso povo tenha garantia de que será bem atendido quando precisar, disse o deputado. Ok, boa notícia. Passos é um hospital regional que nós piuienses tem a região toda aqui, quando precisa depende do atendimento médico de lá também. Então, investindo lá, tá investindo em toda a região. Roseli, ontem, antes de ontem, você esteve lá na na Promip e registrou a entrega de álcool em gel para Promip, Ciana Eva e Casa de Maria, né? Nesse momento de pandemia, toda a doação é bem-vinda, válida e ajuda essas entidades nesse enfrentamento, não é mesmo? Foi isso mesmo, Edgar, foi uma um pedido aí do professor de educação física, né? Jaderson Ferreira e é muito importante mesmo, como você disse, às vezes o álcool que falta já pode eh prejudicar ali a instituição e ele disse ainda o professor Jaderson que irá tentar trazer mais ainda para as outras instituições. Esse álcool foi feito no Cefete de Vinópolis e foi e as pessoas assim precisam, né? Hoje a gente é preciso de dinheiro e álcool em gel. É um item necessário hoje. É um item necessário. Vamos ouvir a reportagem, Jonathan. Estou aqui na Promip, onde foram entregues cem litros de álcool setenta pra distribuir entre as entidades Ciana Eva, Casa de Maria e a Promip. E esse foi um pedido do professor de educação física, já Aderson Ferreira, o Jadim. Num primeiro momento gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Regis, que é da cidade de Divinópolis, ele que é o responsável pelo projeto Salutari, o responsável do qual fabrica o álcool setenta, né? Que é pra o para o combate ao covid-dezenove. E nesse sentido, pelo contato com o professor, eu pedi e ele nos atendeu. Não só neste momento, mas vai ter outros aportes, né? Desses álcool pra que a gente também possa levar a outras entidades esse álcool também pra que possa ajudar aí tanto na nas economias, né? Dessas próprias instituições. Parabéns então pelo o ato você ter aí solicitado então ao professor Rodrigo Regis, né? E se Deus quiser, nós vamos voltar pelo menos numa tentativa da normalidade, por enquanto nós estamos num momento de anormalidade. Quem sabe a questão do abraço, do do aconchego, né? Do aperto. Pra mim, Jadim, isso faz muita falta e tem certeza que pra todos nós, né? Essa questão da aglomeração, essa questão da boa convivência, pra que as aulas voltem, pra que nós possamos realmente tá trabalhando novamente, as entidades também possam tá fazendo o seu trabalho e é isso que a gente espera que rapidamente volte ao normal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Lembrando que esse esse álcool é produzido do Cefete Campos de Vinópolis, onde é coordenado pelo professor Rodrigo Regis. Ele é o responsável, né? Por essa parceria. Se Deus permitir, nós vamos tá levando a outras entidades. Ele é meu primo e é nesse sentido que a gente vai tentar fazer esse esses benefícios, né? A essas entidades. Muito bem, são oito horas e cinquenta e um minutos e eu aproveito a presença da Roseli Amorim aqui, eu quero dizer para os nossos ouvintes que acompanham todos os dias o Jornal da Onda, que seja no FM cem vírgula três ou que seja na rede social no Facebook todos os dias. No próximo domingo, dia vinte e um de fevereiro, o Jornal da Onda completa três anos no ar. Três anos levando notícia, informação, prestação de serviço, ouvindo os nossos ouvintes, ouvindo as nossas autoridades, trazendo informação de Piuí, da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Então, nós queremos fazer uma campanha a partir de hoje, que é a seguinte, nós queremos conhecer vocês, ouvintes, e gostaríamos muito que vocês participassem com a gente dessa campanha de aniversário de três anos do Jornal da Onda. Como que é? Eu gostaria de pedir a cada um dos ouvintes, se pudessem, se tiver interesse, em mandar um áudio pra nós, pro nosso jornalismo, o telefone tá na tela, que é o nove noventa e oito dezesseis, dez zero três, falando de onde você ouve o jornal. Seja aqui do bairro, de algum bairro de Piuí, eh das cidades vizinhas, Capitólio, Doresópolis, São Roque, de uma cidade mais distante, de outro estado, né? Eh de outro país. Da fazenda. Da fazenda, da área rural. Então, queremos colocar você no ar também, porque ao longo desse tempo, nós fazemos esse jornal, claro, todos os dias pra vocês. Então, participe com a gente, se interaja com a gente, grave um áudio, aqui é Edgar, eu moro no bairro tal, na cidade tal, e sempre acompanho o jornal pela rede social, ou pelo rádio convencional, mande essa mensagem pra nós, vai ser muito importante. Lembrando, né, Edgar, que o vídeo deve ser feito com o celular na horizontal, né? Isso, se você quiser gravar uma mensagem de vídeo, também pode, só colocar o celular na horizontal. Então, vamos participar, vamos interagir, a gente sempre manda aqui no no final do jornal, aquele abraço gostoso pra todos vocês, porque é uma forma diferente de fazer jornalismo, essa interação com o público, né? E a gente sempre lê também os comentários, a opinião do nosso ouvinte, que é muito importante também. Então, é um jornal de de mão dupla, né? A informação vai, ela volta também com a opinião, a crítica, a sugestão do ouvinte. Então, a partir de hoje, nós vamos falar isso até sexta-feira aqui, pra você mandar um áudio ou um vídeo, dizendo de onde que você acompanha o Jornal da Onda. Se quiser fazer algum comentário, alguma crítica, alguma observação, será muito bem-vindo também. Estamos aqui abertos sempre a sugestão, porque é igual nós estávamos comentando aqui, antes da gente entrar no ar agora, a gente fazendo um comparativo da evolução do jornal desde o início até agora. Então, nós temos que evoluir sempre. E claro, a sua participação, a sua sugestão é muito importante pra nós. Mande um áudio, mande um vídeo nesses três anos do Jornal da Onda e o telefone é o nove noventa e oito dezesseis dez zero três. Repita, Roseli. Nove nove oito dezesseis dez zero três, está aí na tela pra você conferir aí, marcar e não se esquecer de fazer essa comemoração junto com a gente aí, três anos do Jornal da Onda, do J.O. Tão querido aí. O J.O. É Vera. É verdade. Roseli, muito obrigado pelas suas informações, um bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Bem, são oito e cinquenta e cinco, hoje começa a campanha da fraternidade e a campanha da fraternidade deste ano de dois mil e vinte e um, ela uniu diferentes segmentos religiosos. Vamos acompanhar a reportagem de Eustáquio Ramos da Rádio Itatiaia. A Igreja Católica está nos preparativos finais para lançar amanhã, quarta-feira de cinzas, mais uma campanha da fraternidade. Como acontece de cinco em cinco anos, esta edição é ecumênica, com contribuição de outras vertentes cristãs, como a batista, a evangélica e a presbiteriana, ligadas ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. O tema será fraternidade e diálogo, compromisso de amor e o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Algumas correntes mais conservadoras criticaram, dizendo que a campanha seria uma defesa, por exemplo, da causa LGBTQI. Esse segmento chegaram a falar até em boicote a campanha da fraternidade. O auditor do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte, padre Jorge Alves Filho, prefere não aprofundar a polêmica e diz que o objetivo da campanha é a defesa da vida. A igreja imitando Jesus Cristo quer fazer com que cada pessoa seja amada, seja reconhecida. Jesus Cristo não abraçou o pecado, mas salvou o pecador. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. A igreja ouvindo esta palavra do Cristo, ela quer sim lutar contra toda a violência, a violência contra as pessoas, a violência contra aqueles que a sociedade marginaliza. Muitas vezes frutos da mesma sociedade, de uma sociedade que discrimina, de uma sociedade que marginaliza as pessoas pela raça, pela cor, pela opção sexual, por causa de simplesmente pensar que a sociedade precisa ditar aquilo que é o verdadeiro. A igreja, então, ela prega nesse tempo de quaresma a convenção e pregando a convenção, ela quer que as pessoas possam redescobrir o amor, descobrindo Jesus Cristo e sim, procurarem uma vida que seja uma vida mais próxima daquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo. Por isso, aproximar-se dos marginalizados significa para nós como igreja, sobretudo a partir da campanha da fraternidade, levar o evangelho, fazer o convite à conversão, ajudar as pessoas a perceberem que é preciso viver uma vida nova em Jesus Cristo. Por isso, a igreja luta contra a violência, contra as pessoas. Não é possível uma sociedade ainda ter ideias discriminatórias e violência contra as pessoas. Repórter Eustáquio Ramos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra a sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a acolher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um, dezessete o setenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção, porque tão importante como a precisão dos seus exames, é ver você saudável para aproveitar a vila. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete três três sete um nove cinco onze. Celular zap trinta e sete nove 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 meia cinco zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Jornal da Onda, você. Próximo da notícia. Nove horas em ponto, a escala de pagamento da segunda parcela do IPVA dois mil e vinte e um começa nesta semana em Minas Gerais. Reportagem de Júnior Moreira da Rádio Itatiaia. A escala de pagamento da segunda parcela do IPVA dois mil e vinte e um começa na próxima quinta-feira dia dezoito para veículos com placa finais um e dois. Segue com duas placas por dia e termina no dia vinte e quatro para automóveis com finais de placa nove e zero. A terceira parcela será cobrada só em março. A primeira foi cobrada no mês de janeiro. Este ano permanece em vigor o programa Bom Pagador que concede automaticamente três por cento de desconto pra quem pagou em dia todas as obrigações referentes ao veículo nos anos de dois mil e dezenove em dois mil e vinte. Para emitir a guia de arrecadação do IPVA dois mil e vinte e um o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda. O pagamento pode ser feito no Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica e Casas Lotéricas. O Banco do Brasil e o Itaú aceitam o pagamento apenas de correntistas. Repórter Júnior Moreira. Bem, são nove horas e um minuto, Amanda Sampaio da Climatempo agora traz a previsão do tempo para a região Sudeste e logo em seguida Jonathan Tavares com a previsão para Piuí e a nossa micro região. A quarta-feira será marcada por características de verão na maior parte do Sudeste. O sol aparece forte pela manhã e chove entre a tarde e a noite na maioria das áreas com risco de alguns temporais isolados, inclusive nas quatro capitais. Devido a circulação de ventos, chove a qualquer hora com risco de chuva forte, especialmente no extremo norte mineiro e também sobre áreas do Vale do Jequitinhonha. A mínima previsão em São Paulo é de dezoito, máxima de trinta graus e em BH mínima de dezenove, máxima de vinte e nove graus. Para esta quarta-feira, dezessete de fevereiro, a previsão para Piuí região é de sol, aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva, tarde ou noite. A previsão pode variar para esta quarta-feira. De oito milímetros, a temperatura varia entre dezoito a vinte e nove graus, a umidade relativa do ar pode variar de quarenta a noventa e três por cento. As informações são do site Climatempo. Nove horas e três minutos, Lauro Estalácio, bom dia pra você. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Tá, vamos trazer agora um giro pela região, as principais notícias, um turista teve a caminhonete roubada em Capitólio. E isso, um turista de cinquenta e um anos, teve sua caminhonete modelo Triton L duzentos roubada nessa segunda-feira, dia quinze, no Balneário Scarpas do Lago, em Capitólio. Conforme as informações fornecidas pela equipe da Polícia Militar, a vítima é residente do município de Lavras e percebeu o crime após sair para um passeio, momento em que o veículo ficou estacionado na garagem do local. A denúncia foi registrada e os militares deram início ao trabalho de rastreamento. Laura, também em Capitólio, o homem é preso com arma e soco inglês. E isso, um homem foi preso com um revólver, munições e um soco inglês na tarde do último domingo em Capitólio. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante a operação Rota Segura, realizada na altura do quilômetro trezentos e seis da rodovia MG zero cinquenta. Ainda segundo a PM, durante a abordagem de uma caminhonete GM S dez sem placas, o condutor do veículo se portou de forma suspeita. Em busca realizada no carro, os policiais encontraram um revólver calibre trinta e oito carregado com cinco projéteis dentro de uma bolsa. A arma estava em um coldre e a polícia também encontrou mais cinco munições do mesmo calibre, todas intactas e um soco inglês. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Piuí, assim como as armas e as munições que foram apreendidas com ele. Bem, na cidade de Conceição Aparecida, cidade que fica no sul de Minas, uma idosa morreu atropelada logo após ser vacinada contra a covid-dezenove. Olha Edgar, que situação mais triste, uma idosa de noventa e quatro anos faleceu depois de ser atropelada pela filha na tarde da segunda-feira, dia quinze, no município de Conceição Aparecida. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu logo após a vítima ter recebido a primeira dose da vacina contra a covid-dezenove, quando ela e uma das filhas decidiram, e duas filhas, decidiram parar em uma plantação de girassóis para tirar fotos. A filha de sessenta e um anos disse que se esqueceu de puxar o freio de mão do carro que passou por cima de Edna Batista. A idosa recebeu os primeiros socorros no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital da cidade. A motorista e a irmã, que também estava no veículo, seguem em observação por tempo indeterminado por conta do trauma. Lamentável. Laura, muito obrigado pelas informações e vem aí a campanha três anos do Jornal da Onda, né? Isso, Edgar. E você também faz parte dessa história. Muito importante você mandar pra gente o local de onde você veio, como você tá assistindo eh ou ouvindo o Jornal da Onda. Eu inclusive, como estou terminando o curso de jornalismo, estou fazendo uma pesquisa sobre esse assunto pra conhecer vocês, pra podermos melhorar o Jornal da Onda. Então, quem puder entrar em contato comigo pra gente concluir essa pesquisa, a primeira parte no momento é só com as pessoas que são mais assíduas, mais ouvintes do jornal, aí depois eu vou conseguir abrir um leque pra todo mundo que tiver ouvindo, vou apresentar aqui no jornal de novo, você pode entrar em contato comigo também pelo celular do Jornal da Onda ou pelo meu celular particular, que é o nove nove oito é nove nove oito quatro não nove nove. Manda pelo jornalismo. Vamos mandar pelo jornalismo, me desculpe gente, um ótimo dia pra todos os ouvintes e até amanhã. Ok, muito obrigado pelas informações, são nove horas e sete minutos, vamos ouvir agora o comentário do jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, presidente Bolsonaro ligou para o chefe de governo de Israel, primeiro ministro Benyamin Netanyahu, oferecendo o Brasil para a fase três de testes do inalador nasal que curou lá num teste com trinta pessoas, curou vinte e nove em cinco dias de covid moderada ou grave. É um inalador que evita ou evitaria peça assim de trombose dos pulmões, aquela tempestade de citocina que toma os pulmões. Só um caso permanece grave, outros vinte e nove foram curados em cinco dias. O primeiro ministro de Israel explicou que ainda é uma fase muito, muito inicial, né? Apenas trinta testados, né? Essas coisas tem que testar em milhares de pessoas. Uma vacina, por exemplo, tem que ser testada em cinquenta mil pessoas, cem mil pessoas, que no Brasil o teste que a a vacina mesmo foi aplicada em cinco mil pessoas. Por isso que ela se chama experimentá-la ainda. A gente tá na fila pra receber isso, é pra fase dois e três de covid moderada, covid grave. Ou seja, pra pessoa que tá entrando no hospital. Pra pessoa não entrar no hospital ainda temos aqui a solução, né? Que é o que é o tratamento precoce que tem dado excelentes resultados. E estamos aplicando vacina, né? Agora mesmo se anunciou que o Ministério da Saúde comprou mais cinquenta e quatro milhões de doses da Coronavac, que é produzida pelo Butantan, sob licença da Sinovac, da chinesa. Já havia sido comprado um lote de quarenta e seis milhões, também já contratados duzentos e vinte e dois milhões e duzentos mil em doses de vacinas da Oxford, serão produzidas pela Fiocruz. Vamos receber quarenta e dois milhões e meio de vacina daquele consórcio COVAX, consórcio internacional de que somos participantes e ainda estamos comprando a vacina COVAXIN da Índia, trinta milhões de doses e a Sputnik russa de dez milhões de doses que vai ser produzida em Brasília. Isso dá mais de quatrocentos milhões de doses. Pra um país com duzentos e doze milhões de habitantes já tá equacionado, né? Ainda precisam ser produzidas essas vacinas e o mundo inteiro tá esperando. Depende dos laboratórios a entrega dessas com. Bom, queria falar de uma outra situação aí ligada a pandemia, né? O ministro Lewandowski aceitou um pedido da Procuradoria Geral da República para abrir inquérito, investigar o ministro da saúde em relação a falta de oxigênio em Manaus. Caminhou o processo pra Polícia Federal, ouviu o ministro. O Supremo teria que ser coerente, né? Porque no dia quinze de abril do ano passado, o Supremo determinou que o presidente da República só pode entrar depois de atendidos o prefeito e o governador na pandemia. A autoridade maior é do prefeito e do governador na administração da pandemia. E agora querem responsabilizar o ministro da saúde exatamente no momento em que Manaus está com abundância de oxigênio. Chegou um container gigantesco lá, equivalente a nove mil cilindros, a FAB já transportou pra lá vinte e oito usinas de produção de oxigênio. Vai ser um tempo perdido, perdido, não vai dar em nada, mas o objetivo terá sido cumprido, né? Que é fazer barulho em torno, em torno dessa história. Bom, e a senadora do Maranhão, Elisiane Gama, disse que tá com projetos no Senado pra anular os quatro decretos do presidente que facilitam o acesso a armas para o cidadão de bem, que comprove equilíbrio emocional, que comprove que conhece o manejo de armas, que sabe como vai guardar as armas para que proteja a si próprio, sua família, seus bens, seu patrimônio, né? Ela não quer. Ela é do Partido Cidadania, interessante, esse partido se chamava Partido Popular Socialista e antes se chamava Partido Comunista Brasileiro. Aí a ironia, né? O Partido Comunista Brasileiro, que é a origem do Cidadania, a que pertence a senadora que não quer saber de arma, pegou em armas em novembro de mil novecentos e trinta e cinco, matou muita gente, centenas de pessoas, fazendo um levante pra implantar o comunismo no Brasil, já que não tinha voto, pegou em armas em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na Praia Vermelha e na Vila Militar. É irônico isso, né? É irônico. Mas vai ter que ter voto pra fazer isso. E como a gente sabe, lá na Câmara, por exemplo, a oposição tem garantidos apenas cento e trinta e um votos, os quinhentos e treze deputados. E no Senado, acho que vai ser a mesma coisa. De Brasília, Alexandre Garcia. Nove horas, onze minutos. Aquele abraço, aquele bom dia para todos que acompanham o Jornal da Onda, só alguns comentários aqui pra gente encerrar o jornal que já estamos no nosso limite aqui. A Aparecida Maria tá dizendo aqui, bom dia a todos da Onda Oeste, um ótimo trabalho, Edgar, fico indignada com o nosso posto de saúde, a gente tem que ir pra lá cinco horas da manhã pra passar pelo médico, pra pegar uma receita, para pegar remédio no SUS. Peço para o prefeito que organize isso, por favor. Obrigada. Ok, vamos levar essa reivindicação à secretária de saúde. Deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui, fazendo reivindicações aqui. Eh tem um ouvinte aqui, a bem-vinda Silveira está aqui fazendo um observação em relação à campanha da fraternidade. Campanha política de fraternidade nada, tendenciosa, a própria campanha fomenta a discórdia, o racismo, a discriminação. A igreja está deixando seu objetivo para trás, que é evangelizar para politizar, eh para fazer militância ideológica. Tá aí observação, a opinião da bem-vinda Silveira. Eh deixa eu ver quem mais aqui, a Marisete Alves tá dizendo aqui, eu queria saber quando que a prefeitura, o prefeito vai resolver o problema do caminhão da coleta de lixo no bairro Jardim Betel, pois os IPTUs são pagos eh em dia. Marisete, vamos levar esse questionamento também para a administração e saber o que que tá ocorrendo aí, tá bom? Eh Jonathan, quem tá mandando mensagem pra nós aí, já tem mensagem aí do Jornal da Onda? Os três anos? Mensagem do Jornal da Onda de três anos, alô, especial aqui pro Vitinho, pra Priscila, os sobrinhos Ana Laura e Gabriel, a Maria, o João, obrigado pela audiência, o Maicon Douglas de Carmo do Rio Claro, grande abraço, parabéns pelos três anos. Em Carmo do Rio Claro, quem mais? Bom dia, Ligar, vocês são parabéns com a Jornal da Onda Oeste, onde eu estou, sempre tô ouvindo vocês no rádio aqui, trabalho nesse Carmo de Pedreiro, sou o Zé Ailton Pedreiro, parabéns pra vocês, continuo sempre assim, esse jornalismo maravilhoso que vocês são, muito obrigado, tchau. Bacana, é isso, como que é o nome dele? Eh o senhor Zé Ailton. Zé Zé Ailton, Zé Ailton, muito obrigado pela sua participação, faça você então ouvinte do Jornal da Onda como Zé Ailton, já foi o primeiro a mandar o áudio aqui na comemoração dos três anos do Jornal da Onda, vamos arquivar todos aqui e ao longo da semana que vem, a semana comemorativa, a gente, a gente vai colocando os áudios dos nossos ouvintes, só ler aqui um contraponto aqui, a professora Bete Lima tá trazendo a seguinte informação, a campanha da fraternidade vem ao encontro das minorias, fraternidade é isso, a igreja deve incluir e não segregar, linda campanha deste ano, tá aí as opiniões em relação a campanha da fraternidade. Jonathan, bom dia pra você, lembrando que hoje tem a transmissão da missa de cinzas às sete e meia da noite, direto da igreja Nossa Senhora do Livramento, certo? É isso, mais uma vez, a gente agradece pela audiência, mande o vídeo, mande o áudio, três anos do Jornal da Onda, até amanhã. Telefone é nove noventa e oito dezesseis dez zero três, nove noventa e oito dezesseis dez zero três. Nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente abençoada quarta-feira pra todos nós. Até amanhã, oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Onda. I give every day off.